Aham Sei lá Ô seu Fala meu patrocinado Salve, man Ô, cheguei, cheguei, por causa do ouvido Trocar aquela ideia do bagulho do jornal, man? Vamos, vamos Bora, bora Ô, deixa eu falar pra você O Pedro tá querendo anunciar uma motinha dele Se você puder dar uma mão pra nós também Não, com certeza Quanto que é a brincadeira pra anunciar? Depende do preço do carro Puta, que pariu Daí eu faço aquele precinho, né? Precinho dos parceiros, tá tendo? Não, é, com certeza Ô Pedro, aqui é o Gustavo O Gustavo aqui pra fazer o anúncio Tirou o dread já Mas nossa senhora, doeu Puta que pariu Não, tinha carro relaxamento lá Entendi Sabe de que dó Tirar o Nagô do Américo, tá ligado? Que eu tinha feito ali Ó, couro cabeçudo já era, filho Ô Pedro, você quer ir fazer o anúncio da sua moto com o Gustavo? Aí eu vou Faz o anúncio da sua Falando baixo, irmão Faz o anúncio da moto com o Gustavo aí Com o Gustavo Aí eu vou lá A Rebeca tá vindo me buscar Eu vou lá devolver o Raiden pra ela Não vou precisar pagar IPVA, irmão Não, tá, não Não, eu já tô O anúncio eu já Eu tinha falado com a Betina já Tem uma cota Só precisa tirar as fotos, tá ligado? É verdade, Betina é do jornal também Eu tô com a fita aqui com o bagulho de preencher já Ah, então é só tirar as fotos Isso Sim, só preciso tirar as fotos agora Quem tirou do meu foi a Betina mesmo Ah, então Eu qualquer coisa tiro também Aí, ó, pois pronto É que a Betina vai no free pra nós, tá ligado, Gustavo? É, não Não, tá bem Valeu Obrigado pelos quatro meses Ventilador de hotel Obrigado pelos cinco Dependendo da quantidade de carro Você não vai acreditar nisso Mas você costumava caber bem aqui Eu segurava bem aqui O que é isso? 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 Que porra é essa? O que é isso do Big D? Olha quem que tá no P1 Mano, é hoje que vai fazer putaria nessa porra Não é possível É, acabou a festa Não, a festa vai começar, Big D Agora que você trouxe o carro com o som, meu cachorro Você tá me tirando, Big D Você tá me tirando o que você comprou Tá, tava ali, tava ali Eu pedi um amigo meu trazer pra mim aqui Que isso aí que eu tô fazendo Já tá discotecando, Will? Tá machucado Dá pra subir aqui em cima, Will? Bom dia Ai, soltando Relaxa, Bettina Vem com o colete pra mim Que só vem Vem com o colete Ah, colete Tô, tô, tô Paralho, fala aí O que você tá chegando? Eu fiz, mano Ai Então peraí então Deixa eu ver Deixa eu ver Deixa eu ver Já lança aí, Didi Peraí Peraí Opa, é mais, mais, mais Vai na moral aí, moleca Sem fazer careta Nossa, deixa eu pôr a música aí, é O que você faz a música aí, mano? Olha aí, então Vai aí, então Vai aí, então Vai aí, então Cadê essa esgotaia aqui no suelho? Cadê o seu Américo? Deixa eu mostrar pra ele também Cadê o Américo? Cadê o Américo? Cadê a Rebeca? Vou ter que montar o VOD, chat Vou ter que montar o VOD Vou ter que montar o VOD Padre, vai aí, vamos lá Cadê o Américo? Cadê você,657 Cadê ametas que nós Vamosuká até a próxima Rua das Belém Legenda Adriana Zanotto 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 E ele falou que Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Zanotto Legenda Adriana 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 Zanotto Legenda Zanotto Legenda Adriana 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 Zanotto Legenda Zanotto Legenda Adriana 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 Zanotto